Estamos juntos pessoal, mais um dia aqui na horta e hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa couve chinesa aqui ó, conhecido como Xinguensai. Coisa linda aí ó, chique. Aí nós continuamos, é só, pode passar aqui? Pode passar, com vontade. O agronócio está aqui com o Fabiano e com o Regis, acompanhando o trabalho deles de colher o que Fabiano? Xinguensai. Ó, já ouviu falar, já comeu. É uma delícia, hein? O Fabiano está me falando aqui que uma saladinha é ótimo, Fabiano. Isso mesmo. É isso mesmo? Chega um pouquinho pra cá, vou acompanhar um pouquinho vocês de perto aqui, como você escolhe essa... Nós temos mais também, tem um parque também, outra verdura ali embaixo também, que é ótima salada também. E qual é o nome? Pac, Pac Show. Pac Show? É. Ó, quem vocês colocam umas coisas meio ornamentais diferentes, né? É, tem outra... É chinês, né? É chinês, né? É verdura chinesa, tem outra aqui também. Esse Xinguensai também é chinês? É, tudo chinês, sabe? Tem outra aqui também, o Takaná. Takaná? Deixa eu mostrar pro pessoal aí. Esse é o Takaná, Fabiano? Esse aqui é o Takaná, verdura tudo chinesa. Tudo chinesa também. Esse aqui faz refogado ou faz na salada? Esse aqui faz a salada, né Regis? É, refogado também. Refogado, né? Já faz muito pastel isso aí, pô. É? É. Como se fosse a escarola, né, pô, aqui no Brasil, né? Ah, legal! Verdura muito bonita, chique, sabe? Uia, Regis! Vai? Você dá pra você comer? Vai fazer um massinho pra mim? Vou laçar agora, pra você levar agora, pra você experimentar. Vou experimentar, mas não sei muito como fazer. Vou pegar uma receita com o Regis ali que já comeu, hein? Só refogar, Regis? É, pô, ele é apimentadinho, é bem legal. Pô, legal! Pô, que barato, Fabiano. Conta pra nós, quanto tempo faz o senhor trabalhando isso? Ah, mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos na agricultura. Na agricultura. É um agricultor bem antigo. E sempre aqui por essa região, Fabiano? Sempre por essa região daqui de Jundiapebra, sabe? Todo canto que nós estamos aí trabalhando com a verdura, né? Tá certo! A horta aqui, ó, é bem grande onde eles trabalham. Ali tá o tobatinho que eles vão carregar. Fabiano, vai tirar quantos maços aí? Nós vamos tirar 120 maços. 120 maços do Quinguessai? Tinguessai? Tinguessai, hein. Tinguessai. Beleza! Vamos lá! Ô Regis, o mato tá grande aqui. Tá bem, hein? Mas vocês deixam assim porque tá perto de colher, né? É, pô. Aí não vale a pena. Não compensa, né? Investir pra tirar o mato, sendo que essa semana já acaba ele já. E Regis, conta pra nós. Eu vejo aí que você não arranca ele, você corta. Isso. Ele nasce de novo? Não, não. Ah, não. Tá bom. Porque arrancar, ó, fica feio. Entendi. Fica mais bonitinho, dá uma valorizada, né? Boa! Ô Regis, e aqui qual é o sistema pra plantar o Quinguessai? Pra plantar? É. Planta na muda ou sem nem? Na muda, na muda. Prepara a terra com o trator. Que nem ali, ó. Ali é plantado ali, ó. Ah, ali é o Tinguessai plantado. Isso, é ele. Ó, vou mostrar pro pessoal então. Ali, ó. Bem na mudinha. Isso, né? Ali do lado já tem ele maior um pouquinho, ó. Ah, boa! Vou dar um pulo lá. Ele é tudo por sequência, né? Legal. Então, pessoal, aqui a gente planta não é pra aventurar. Nós já planta porque já tem quem carrega, sabe? Por isso que a nossa quantidade é bastante da colheita, sabe? É acabando um, entrando em outro, sabe? Pra sempre ter a mercadoria pra o consumidor na hora certa e no momento certo. Ah, você escalona a plantação então, né, Fabiano? Escalando, é isso mesmo. Olha, bom pra nunca faltar. Pra nunca faltar. E eles já tem aqui um cliente fixo. Fixo, né? Já tem uns clientes fixos. Manda bala na terra. Manda bala. É só chegar, nós joga na terra e os patrão carrega. Certo. Fabiano, fala pra nós também. Qual o tempo da colheita até o plantio do tinguiçaí? Ela varia o quê? Uns 40 dias, né, Regis? É isso mesmo. Então não é muito diferente da alface, não? Não. É. É mais ou menos isso. Em 40, 40 dias nós estamos já colhendo e já tendo outra, sabe? Entendi. Igual ali, né? Uma já tá quase pra sair e a outra já tá plantada. Estamos com essa aqui, a próxima já temos outra mais na frente, com sair de lá já tem a outra, sabe? É assim. A nossa vida do agro é assim, sabe? Não pode faltar. Tá certo. e isso aqui foi plantado essa semana. As mudinha como é. Plantado em carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis por carreira. Plantou bastante. bastante. Os canteiros deles aqui são bem grandes. Bastante king-side. Olha a carreira dos canteiros deles. Até lá. Vão demorar em média praticamente duas semanas para colher. Em duas semanas esse daqui ó. Já vai estar no ponto para eles colherem. Que deve demorar em média duas semanas para colher. E aí já a conta fechou. Quatro semanas. Passou quatro semanas. Esse daqui vai estar pronto para ser colhido também. Resumindo. Os caras plantam escalonado e não perde. Joia, joia. Que tal o transporte de roça deles? Que ele já carregou. Xinguesai. Ah, esse daqui é o da linha. É. Esse aí é o tacaná. O tacaná. 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 É. E vocês plantam mais o que aí na roça? Só essa? Não, nós plantamos quinato, plantamos rabanete. Ah, bem quinato. Rabanete nessa época sai bem? Vai bem, né? É difícil tirar, não é não? Não. 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 É na outra parte de cima que nós temos. É grande aqui, né? É grande. É grande. É que a gente fica... Fala. Será que o pessoal curte assim, sabe? Tem gente que só quer saber quem fala bonito, né? Quem tem uma boa presença, né? O apresentador do Globo Rural. É. É, mas é mesmo. O pessoal olha muito por esse lado, né? Esquece do lado aqui. Foca nos grandes. Foca nos grandes e esquece dos pequenos, né? É da onde sai o alimento, é dos pequenos para chegar até os grandes. Exatamente. E o trabalho de domingo a domingo. De domingo a domingo. Nós estamos aqui, sabe? Não para. O agro não para, não, pô. É. A forma de polícia é muito forte. Aí, aí, aí. Muito fácil. E aí, Fabiano? Depois você vem, catobata e derruba a terra de novo? Aqui, o catobata vem, passa por cima de tudo de novo e nós torna a plantar outra novamente. E aí, você planta ela em cima dela mesmo? Não tem problema repetir a cultura? Não, não. Não pode repetir muitas vezes, sabe? Mas até umas três plantas você pode repetir. Agora, passou daí você tem que cuidar já com adubo, sabe? Entendi. Você tem que ter o preparo do calcário para jogar em cima, sabe? Para poder vir firme, né? Para poder vir firme. Ô Regis, você estava me falando que é lá do Paraná? Isso, estamos lá do Paraná. Que cidade você é de lá? São Cantagalo e Paraná. Cantagalo? Um abraço para todo mundo de Cantagalo. Quem nasce em Cantagalo é o que, rapaz? Cantagalense. Estamos o Cantagalense trabalhando com nós aqui. Tem o quê? Doze mil habitantes lá. Doze mil habitantes? É pequeno a Bacanal. Pequeno, pô. O tamanho de uma laranja. É, danado. E faz tempo que você está aqui, Regis? Ó, na verdade eu vim para Mogi, pô. Eu vim para Mogi em 2015. Mas daí eu voltei para Paraná agora, fiquei um ano e meio lá. Agora vai fazer um ano aí que eu estou aqui de novo. Tá aqui. Vai, volta. Os parentes é tudo de lá. É, pô. Tudo de lá. Daqui eu só tenho o parente da minha mulher mesmo, pô. Ah, entendi. Daí a minha mulher ficou grávida, daí eu tive que vir para cá. Tá certo. O dinheiro gira mais rápido, né? Gira mais. Tem mais trabalho aqui, né? Não tem fácil. Ah, é. Por mais que seja gostoso de tudo, mas o trabalho é aqui, né? É, pô. Tem que fazer. Tem que atrair do dinheiro, né, pô. Tá certo. E você, Fabiano, é de onde? Eu sou de Ilhéus. Ilhéus? Ilhéus, Bahia, é. Oh, baiano. Bom baiano. Vim de lá e vim aventurar a vida em São Paulo e graças a Deus deu tudo certo. E faz tempo que você está aqui? 21 anos. 21 anos. 21 anos. Oi, é de Ilhéus, na Bahia. Um abraço para todo mundo de Ilhéus. Quem nasce lá é o quê? Ilhéus. Ilhéus, hein? Ilhéus, hein? Isso mesmo. Eu sou neto de baiano também, pô. É? Meu vô é de uma cidade chamada Brumado, na Bahia. Eita, maravilha, hein? Aí, tamo aqui. Meu pai nasceu em Bilac e eu nasci por aqui mesmo. É isso aí. Um abraço para a galera de Ilhéus aí. Tamo junto, Ilhéus. Amarrar com o Imbira mesmo, Regis? Amarra com o Imbira. Imbira é a fonte do nó, né? Esse mato cresce muito, agora aqui. É, nessa época do ano então, né? Você é louco. Deixa eu ver um maço aí. Um maço lá com quatro pezinhos. Quatro pezinhos. Só mandar para o mercado, né? Vai que vai. Ô Fabiano, e aqui o sistema de irrigação é a expressor, né? Que estou vendo ali. Expressor, é. E você rega essa daqui todo dia tem que regar? Todo dia. Todo dia. Todo dia, é. Senão ela não vem, sabe? Não vem bonita. Então vai bastante água, né? Bastante água. Bastante água. Bastante água. E o Imbira tem que ficar o quê? Úmido a terra sempre? Sempre úmido, sabe? Para ele continuar sendo bonito. Dessa forma que é. Tem que cuidar bem, molhar bem. Tem um bom trato, sabe? Um bom cuidado para sair essa coisa maravilhosa que nós estamos colhendo. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, é bonita mesmo. Lá no maçã. Ô Fabiano, você estava me falando hoje vai ser o dia de colheita então. Dia da colheita. Aqui vai ser 122, né? Aqui vai ser 380 maços de tinguê. Uh! 380 maços desses daqui, ó. 380, 180 de paque, 60 maços de tacaná, 48 maços de rabanete. Puta, então hoje vai ser praticamente o dia de colheita, né? O dia, o dia inteiro de colheita. Colheita, tá certo. Espinafre. O dia inteiro também, nós vamos tirar 84 maços de espinafre, hein? Vai chegando no fim de semana, perto do fim de semana aí aumenta. Perto do fim de semana a quantidade aumenta, sabe? A venda aumenta mais, graças a Deus. E estamos aí para nós trabalhar até 5 horas da tarde. Tá certo. Até o corpo desecher. Saindo daqui já vai direto para a água. Sai daqui, Reis. Vai direto. Vocês lavam? Isso. Saindo daqui nós lava ele, afoga ele. Já encaixa de novo e coloca na câmera fria. É quando amanhã os meninos vêm, já carrega no caminhão e já para o mercado. Oh, boa! Aqui, Reis, você faz os massinhos de meia e meia dúzia. Isso. Meia e meia dúzia que daí fica mais fácil para... Para contar, né? Ah, aí não perde a conta. Não perde a conta. Se for mais, não perde a conta. Ele não perde a conta. A ideia é que eu ponho com uma dúzia cada caixa. Uma dúzia para o caixa. Isso. Uma dúzia. Desmacha! E a tobatinha vai pesada Pai, pouco tempo que eu estou nessa vida aqui Aí eu vim, meu senhor estava morando aí pro fundo Só que lá no Paraná eu já trabalhava com horta já Mas eu focava mais no orgânico lá também Aí eu cheguei pra cá, vi essas hortas e falei Eu vou ter que arrumar um trampo aí mesmo Aí um amigo meu falou, tem um amigo meu lá Tá precisando de um pra trampar Aí ele veio, aí me identificou aqui Aí eu vim ali e o cara me deu o trampo Aí logo ele me passou pra trampar por meia, né? Ah, legal Isso Aí daí estamos nessa vida aí, vai fazer um ano já Já tem um ano Não, vai fazer ainda Vai fazer ainda Ainda vamos ver até onde Não, mas vai, pô Meioiro não é ruim não Não, pô Não, mas vai fazer ainda Não, mas vai Esse tá passando Esse tá passando, meu amor Esse tá passando Tá passando Tá passando Lá em cima Como é que é? Passou? Tá passando? Tá passando Até a próxima Até Mais uma missão cumprida Valeu, Fabiano Valeu, mano Tá passando Amarrar a carga, né? Amarrar a carga É só ligar agora Agora o costelete vai subir um ovo É só ligar agora É só ligar agora É só ligar agora Ajuda o agronóstico Ajuda o agronóstico a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube Siga nossas redes sociais também Arroba o agronóstico Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter Música 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 Música